Mas a gente tem que sair desse buraco, né? E a gente tem que sair fortalecendo os nossos laços com os nossos irmãos, os nossos vizinhos, cultivando as boas relações com os nossos vizinhos. Porque, como o Rogério falou, a pior coisa do mundo é você estar em guerra com o seu vizinho de cerca, né? Você não tem paz, você não pode dormir em paz, né? Quando o seu vizinho é seu inimigo. Então, fortalecendo uma integração continental, né? Integração sem prejuízo da soberania nacional. E manobrando pragmaticamente as nossas relações aí com os países do BRICS, né? Com a Rússia, com a Índia e com a China. Que é a tradição diplomática brasileira, né? A tradição diplomática brasileira, o Brasil é um gigante diplomático, né? Teve essa publicação presente aí da Frente do Sol da Pátria, né? O Itamaraty é uma das instituições aí mais sólidas do Brasil, eu diria, com o seu quadro aí de diplomatas de carreira, né? Teria plenas condições de participar de uma tentativa de mediação do conflito, né? Então, é basicamente isso. O mundo multipolar está chegando, o mundo multipolar se aproxima, mas a gente tem que saber navegar e ocupar um espaço aí nesse mundo multipolar. Não podemos apostar todas as fichas na vitória russa, né? Os russos não estão preocupados aí com seus próprios interesses nacionais e com a consolidação dos conflitos territoriais aí no leste europeu pós-soviético, né? Eles não estão interessados em vina, montados num cavalo branco, num urso, sei lá no quê, para salvar a Amazônia, né? Isso daí tem que ser uma empreitada de nós sul-americanos, né? A Amazônia é nossa, né? As minhas palavras finais, eu sigo a linha do Uriel, ele citou o modelo indiano, né? A Índia, diferente do que muita gente pensa, tem uma tradição muito sólida de não alinhamento. O que é não alinhamento? É simplesmente você negar qualquer adesionismo, né? Você saber fazer alianças contra-hegemônicas, parciais, mais ou menos abrangentes, de curto ou médio prazo, visando sempre o seu interesse nacional. É isso que a Índia faz desde sempre, é isso que a Índia está fazendo hoje. E o Brasil, criando o seu próprio modelo, mas inspirado também nessa tradição, o Brasil tem uma forte tradição diplomática também, o Brasil pode justamente navegar esses mares, né? Manobrar por esses conflitos e por essas divisões que estão surgindo no mundo multipolar, a fim de construir uma multipolaridade que seja favorável para a gente, né? Que seja favorável para a gente, não basta que o mundo seja multipolar. A multipolaridade é uma condição sine qua non, mas não é uma condição suficiente. O Brasil tem de construir uma multipolaridade em que nossa voz seja ouvida e nossa soberania seja construída e respeitada. E para isso a gente tem que manobrar por essas divisões internacionais. A gente tem que integrar o continente, a gente tem que conversar com os nossos vizinhos, como disse o Uriel, conversar com os BRICS, conversar com todos os lados a fim de afirmar a nossa soberania nacional. Tchau!